Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Doce sonoro, ressoe o canto, minha garganta, faça o pregão. Solta minha língua, lava minha culpa, ó São João. Anjo no templo, do céu descendo, teu nascimento ao Pai comunica. De tua vida, preclara a fala, teu nome explica. Subito, mudo, teu Pai se torna. Pois da promessa, em créu duvida, apenas nasce, renascer fazes, a voz perdida. Da mãe no seio, calado ainda, o rei presentes, num outro vulto, e a mãe revelas, o alto mistério do Deus oculto. Louvor ao Pai, ao Filho unigênito, e a vós, Espírito, honra também, dos dois provindes, com eles sois um Deus. Amém. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Tu és feliz, ó Simão, Filho de Jonas Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes Povos todos festejai-o Pois comprovado é seu amor para conosco Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Tu és feliz, ó Simão Filho de Jonas Tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu irei construir a minha igreja Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que ele diz corre veloz Ele faz cair a neve como o lar E espalha geada como cinza Como de pão lança as migalhas do granizo A seu frio as águas ficam congeladas Ele envia a sua palavra e as derrete Sopra o vento e de novo as águas correm Anuncia já gostou a palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Tu és Pedro E sobre esta pedra Eu irei construir a minha igreja São Paulo Apóstolo das gentes Vós sois instrumento escolhido Pregador da verdade em todo o mundo Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo Senhor nosso Que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo Com benção espiritual de toda sorte Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de o mundo ser criado Para que fossemos perante a sua face Sem mácula e santos pelo amor Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo Para o louvor e para a glória Para a glória de sua graça É dele que nós temos redenção É dele que nós temos redenção Deus derramar Deus derrama sobre nós com abundância De saber e inteligência nos dotando E assim ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuserem seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O desígnio de em Cristo reunir Todas as coisas As da terra e as do céu Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém São Paulo Apóstolo das gentes Vós sois instrumento escolhido Pregador da verdade em todo o mundo Paulo Servo de Jesus Cristo Apóstolo por vocação Escolhido para o Evangelho de Deus Que pelos profetas havia prometido Nas escrituras e que diz respeito a seu filho A vós todos que morais em Roma Amados de Deus E santos por vocação Graça e paz da parte de Deus Nosso Pai E de nosso Senhor Jesus Cristo Os apóstolos com grande coragem Anunciavam a palavra de Deus Os apóstolos com grande coragem Anunciavam a palavra de Deus Testemunhavam a ressurreição Testemunhavam a ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Anunciavam a palavra de Deus Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Os apóstolos com grande coragem Anunciavam a palavra de Deus Gloriosos apóstolos de Cristo Amém Como em vida os une um grande afeto Assim na morte não ficarão separados A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou O meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Gloriosos apóstolos de Cristo Como em vida os une um grande afeto Assim na morte não ficarão separados Oremos a Cristo Que edificou sua igreja Sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas E digamos com fé Socorrei Senhor o vosso povo Vós que chamastes o pescador Simão Para dele fazer despescador de homens Continuai chamando operários Para que levem a vossa salvação A humanidade inteira Socorrei Socorrei Senhor o vosso povo Bom pastor Vós que enviasteis Vós que entregasteis Vós que entregasteis a igreja As chaves do reino dos céus Abri as portas do céu A todos aqueles Que durante a vida confiaram Na vossa misericórdia Socorrei Senhor o vosso povo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus Que hoje nos concedeis a alegria De festejar São Pedro e São Paulo Concedei a vossa igreja Seguirem todos os ensinamentos Desses apóstolos Que nos deram as primícias da fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Obrigado.